Mas em tudo são loucos, existe o dia mau E quando chegar quero observar como está sua fé Quando as portas se fecham e os amigos vão embora Quando a dor aperta e como criança a alma chora Mas eu provo que não, filho, prente em Deus Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito Porque os seus planos são maiores que os teus